Oi, pessoal! No próximo mês de junho, de 6 a 10 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos, vai acontecer a nona cúpula das Américas. E a nona cúpula das Américas não vai incluir três países das Américas. Cuba, Nicarágua e Venezuela. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Eu sou a Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo e nós estamos na TV Grabois. Bom, vamos para a nona cúpula das Américas. Vou contar um pouquinho a história de como se chegou até a nona cúpula. Cada uma das cúpulas tem uma história particular, mas não vai dar para contar aqui pelo nosso tempo. Então, vou fazer um panorama geral e vou opinar e conversar aqui com vocês sobre essa exclusão de países americanos da próxima cúpula das Américas, organizada pelos Estados Unidos, em Los Angeles. O fundamento da exclusão de Cuba, Venezuela e Nicarágua para os Estados Unidos é de que são países que não seguem a democracia ou os preceitos da democracia, não seriam países democráticos. E é interessante observar como que os Estados Unidos, tanto tempo depois, continuam nessa mesma toada de se acharem os donos dessa varinha de condão em que se decide que país é democrático ou país não é democrático para que seus interesses particulares e imperialistas possam ser tocados de uma forma mais tranquila, excluindo qualquer possibilidade de conflito e contradição. Só para a gente ter uma ideia, a primeira cúpula das Américas nasceu em 1994, também nos Estados Unidos, só que, dessa vez, na costa leste, em Miami. Ela nasceu em um contexto de implementação do consenso de Washington pelo mundo, mas principalmente aqui para nós, América Latina, que fazia sentido para os Estados Unidos impor e organizar, através das suas imposições habituais internamente nos governos latino-americanos, uma agenda neoliberal, e para dar consequência a essa agenda neoliberal de uma forma de comércio exterior, eles queriam organizar ou criar a ALCA, a área de livre comércio das Américas. E a cúpula das Américas, ela nasceu justamente com esse intuito, a partir dos Estados Unidos e seus aliados, de criar uma área de livre comércio para as Américas. Eu tenho vídeos aqui no nosso canal que vocês podem consultar sobre a história da OEA, da Organização dos Estados Americanos, e também sobre a história de Simón Bolívar, o integracionismo latino-americano que nasce com Bolívar, lá em 1826, no Congresso Anfitiônico, no Panamá. Então, por que eu estou falando isso? Para lembrar que, historicamente, os Estados Unidos, eles não aceitam nenhum tipo de integração latino-americana, americana, de iniciativa aqui dos países, principalmente da América do Sul, Caribe, América Central, que contrariem os seus preceitos ou o seu ideário imperialista, liberal e depois neoliberal. Então, eles sempre sabotaram esse tipo de iniciativa e criaram a sua própria OEA. Eu conto essa história no vídeo de que a OEA foi criada como um puxadinho do Departamento dos Estados Unidos, uma salinha ali na Casa Branca, em Washington, porque é assim que eles tratam as Américas, como o seu continente ou o seu hemisfério, em que eles definem quais são os rumos, quem participa, quem não participa, quem é democrático, quem não é democrático. E eles tentaram fazer isso ao longo da história da Cúpula das Américas. Depois dessa Cúpula das Américas, que houve em Miami, em 1994, em que eles lançaram a ideia da Alca, depois houve uma outra especial, em 96, que era coordenada com a Eco 92, ou com os resultados da Eco 92, com uma cúpula ambientalista, digamos assim, para tratar temas ambientais, foi em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Depois disso, eles voltam a fazer, em 1998, uma nova Cúpula das Américas, mas dessa vez no Chile, em Santiago do Chile, já também com a pauta da Alca muito forte. Tanto a Cúpula de 98, como a de 2001, que foi no Quebec, no Canadá, elas tinham essa pauta da formação da Alca muito forte. Mas aí, o que aconteceu na América Latina? Governos progressistas começaram a ser eleitos na América Latina. Então, Chávez na Venezuela, Lula no Brasil, Kirchner na Argentina, Tabaré Vázquez no Uruguai, Rafael Correa no Equador, Evo Morales na Bolívia, e tantos outros que a gente já falou aqui, o Lugo no Paraguai, e começou a mudar a correlação de força nas Américas. E na própria Cúpula das Américas. Tanto é que começou uma pressão para que Cuba fosse convidada para a Cúpula das Américas, o que só foi acontecer em 2012, minto, 2015, na Cúpula das Américas que houve no Panamá. Em 2012, a Cúpula das Américas foi na Colômbia, e o então presidente Romano Santos, inclusive, tentou convidar Cuba, e ali não conseguiu. Então, em 2015, Cuba foi convidada, foi aquela famosa Cúpula das Américas, em que estava também o Barack Obama, e houve uma reunião bilateral Cuba-Estados Unidos, dentro da Cúpula das Américas, para se organizar a visita de Obama a Cuba, e uma espécie de volta, algum tipo de conversa entre os governos de Cuba e dos Estados Unidos. Tudo isso num contexto de mudança de correlação de forças aqui na América Latina, porque governos progressistas começaram a ser eleitos. O que acontece depois? A onda de restauração neoliberal, depois de 2012, volta com força, vai ter o golpe aqui no Brasil contra a Dilma, vai ter, depois mais tarde também vai ter o golpe na Bolívia, vai ter o golpe de Honduras, anteriormente, do Paraguai, eleição do Máquina na Argentina, e a correlação de forças começa a mudar novamente, mais propensa para os Estados Unidos. E aí, 2018, a última cúpula antes dessa que vai acontecer agora, a oitava cúpula que aconteceu no Peru, já foi naquele contexto do Grupo de Lima, de rechaço à Venezuela, ali também Venezuela já foi excluída, Cuba nem se fala, e esse ano Cuba, Venezuela e Nicarágua, excluídas da Cúpula das Américas, ou seja, uma demonstração de força dos Estados Unidos e dos democratas norte-americanos sob o governo de Biden, que prometia, inclusive, ser um governo de melhor diálogo e conversações aqui com a nossa América Latina, e que tem se demonstrado justamente o contrário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eles precisam dessa cúpula e eles estão com medo do que, até porque eles precisam preparar um certo terreno e explorar contradições, porque eles sabem que pode vir uma nova situação novamente de correlação de forças médicas favorável para eles. Quando eu falo eles, falo dos Estados Unidos. Então, hoje nós temos o López Obrador no México, que está pressionando, inclusive, com relação a essa Cúpula das Américas para que os países excluídos sejam convidados. Nós temos um governo do Kirchner na Argentina, nós temos a volta de um governo progressista da Bolívia, nós temos uma recuperação econômica da Venezuela que está em curso, e nós temos eleições esse ano na Colômbia e no Brasil. Colômbia pode vencer Gustavo Petro, a esquerda, e no Brasil pode vencer Lula. E até como uma homenagem a essa possível, e a gente tem muita esperança e trabalha muito para essa volta do Lula, vou deixar aqui um vídeo, justamente como um exemplo muito cabal do que representou a Cúpula das Américas historicamente, a tentativa de imposição da Alca, e como Lula, em 2005, na Cúpula das Américas da Argentina, em Mar del Plata, que foi, inclusive, a Cúpula das Américas que enterrou o projeto da Alca. E aí, lembrando que é o auge desse momento de governos progressistas na região, com um grande número de governos progressistas aqui na nossa região, então Lula lhe deu o recado de por que não a Alca, por que não a esse tipo de Cúpula das Américas, bastante interesseira para os Estados Unidos, e que exclui povos e democracias, como são esses que estão sendo excluídos dessa próxima reunião em Los Angeles. Eu vim preparado para discutir emprego, mas cheguei aqui, estava se discutindo outras coisas, eu queria abordar apenas para deixar registrado na reunião, que é a questão do livre comércio, a questão da Alca. Eu vou dizer uma coisa que eu penso a respeito disso. Vou ser rapidinho. Primeiro, o debate sobre comércio não pode ser uma coisa ideologizada. Eu disputei as eleições de 2002 numa guerra que era a favor a Alca ou que era contra Alca. Cada debate tinha que explicar. Ou seja, depois ganhei as eleições, houve o Acordo de Miami em 2003 que estabeleceu parâmetros para se discutir esse assunto. Segundo, para o Brasil não faz sentido falar em livre comércio, enquanto persista o gigantesco subvídeo da agricultura que desnivelam o campo de jogo. Terceiro, daí a prioridade da OMC, onde se pode tratar efetivamente dessa questão. Por outro lado, não há modelos únicos para relações comerciais. Na Alca, se estava discutindo, antes de Miami em 2003, temas que iam muito além do comércio, como regras para investimentos, compras governamentais, etc., que limitavam a possibilidade de políticas industriais, tecnológicas, etc. Por isso, propusemos e obtivemos redefinição da base das negociações. Para o Mercosul e para o Brasil, eu acredito, nós temos negociado com outros países em desenvolvimento acordos em que tomamos plenamente em conta as assimetrias e sensibilidade dos países menos avançados. O mesmo princípio deve reger as negociações hemisféricas. Então, vou terminar o vídeo por aqui com o recado do Lula. Espero que vocês curtam a gente trazer esse vídeo lá de 2005, porque ele tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil e na América Latina e o resgate que a gente precisa fazer desse projeto integracionista de soberania, autonomia e desenvolvimento para a América Latina. E aí Legenda Adriana Zanotto